Não tem como funcionar, vai sempre dar ruim pra você Poucas mexem em blá 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 e eu só faço o que tem que fazer Não tô nem aí nem lá, tô bem aqui além do que se vê Se vem baseado no passado, só há um resultado, cê vai se fuder Porque eu sou agora Eu sou agora Não tem como funcionar, vai sempre dar ruim pra você Poucas mexem em blá 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 e eu só faço o que tem que fazer Não tô nem aí nem lá, tô bem aqui além do que se vê Se vem baseado no passado, só há um resultado, cê vai se fuder Não tem como funcionar no passado, só há um resultado, cê vai se fuder Não tem como funcionar no passado, só há um resultado, cê vai se fuder